Bravos, nascem os bravos Descendo teias do porfile Bravos, temem os bravos Não ter a luta pra lutar E vão caminhando com a mudança Longe dos olhos, os olhos do terror Bravos, acreditam os bravos No sal da terra e no plantio Escolha suas armas para lutar No batuque do couro Escolha suas armas para lutar Contra a falsa história O poder da dor e da exclusão Que tortura esmaga a alma Exclusão, que tortura esmaga a alma Exclusão, que tortura esmaga a alma Mas os bravos Sempre nascem os bravos Unindo sonhos pra lutar Unindo sonhos pra lutar Unindo sonhos pra lutar Bravos 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 Bravos